E nós voltamos ao vivo ao Palácio do Planalto, onde a presidenta Dilma Rousseff empossou os sete integrantes da Comissão da Verdade. Acompanhe agora a entrevista à imprensa sobre o assunto. Depois vocês vão fazer as perguntas, pode ser assim, ok? Ok. Bem, eu quero dizer a todos que hoje é um momento histórico para a sociedade brasileira, para o cidadão brasileiro, para a democracia brasileira. Com a instalação da Comissão Nacional da Verdade, o Brasil vai ter a oportunidade de se reconciliar em definitivo com a sua história, com o seu passado, com os seus percalços, com os seus avanços, porque uma democracia só se consolida se nós tivermos plena certeza do que aconteceu no passado, sem que nada seja escondido, que nenhuma mágoa fique latente e que nós possamos promover a verdadeira reconciliação nacional. Essa é a missão dolorosa da Comissão da Verdade. Mas todos nós estamos cientes de que estamos trabalhando para que o Brasil possa se reconciliar com o seu passado e, mais do que isso, possa se projetar para o futuro, para que nossos filhos não mais sejam vítimas de intolerâncias, de violação a direitos humanos, de tortura e, principalmente, do encobrimento da verdade. Porque pior do que qualquer tipo de persecutório, pior do que tudo, é não conhecermos, é termos dúvidas sobre o nosso passado. Essa, basicamente, é a missão da Comissão. O que é que o governo militar esteve aqui, por acaso, a construção da verdade, pode ser o primeiro passo para ver a revisão da lei da justiça? Não. Há essa possibilidade? A lei que criou a Comissão da Verdade é muito clara. Ela visa, isso sim, apurar todas as violações dos direitos humanos. Ela visa recompor a memória e visa recompor a verdade histórica. Nós não temos nenhuma capacidade, não temos nenhum poder jurisdicional, não temos nenhum poder persecutório e a sociedade saberá compreender que esta é uma missão acima de qualquer suspeita de que nós adentremos em terreno que a lei não nos permite. O artigo primeiro da lei refere que toda violação a direitos humanos poderá ser examinada pela Comissão para recompor a memória e a história. Esses são os termos da lei e isso que nós devemos interpretar depois de nos reunirmos de maneira grandiosa. Não, nós não fizemos nenhuma reunião ainda. Vamos nos reunir hoje à tarde, às 16h, vamos saber inclusive qual é a estrutura de trabalho que nós vamos ter, fazer as primeiras regras, vamos ter que ter um regimento interno que conduz os nossos trabalhos, um cronograma de ações. Enfim, vamos tomar conhecimento pé do que existe à disposição. E aí sim nós vamos começar a escolher depoimentos, informações, entrega de documentos e principalmente em colaboração com outros órgãos públicos e com outras instituições e outras comissões já instaladas como a Comissão dos Mortos e Desaparecidos, como a Comissão de Anistia. Enfim, com toda essa gama o Estado brasileiro já produziu em termos de reconciliação nacional. O senhor vai ser o presidente da Comissão? Não, a Comissão não terá uma presidência, a Comissão terá um coordenador temporário, eu sou apenas o primeiro coordenador nessa fase de implantação. Mas nós faremos um rodízio entre nós nesses dois anos. Sim, nós vamos estipular tudo isso agora, evidentemente que nós vamos ter um cronograma de trabalho, um regimento interno que vai nortear as nossas atividades. Enfim, esse aspecto operacional que nós temos que agora conhecer, ver qual é a estrutura que a Casa Civil, por força de lei, vai nos fornecer e a partir daí nós vamos ter as reuniões, os passos, tudo na mais ampla publicidade e na mais ampla transparência. O ministro, você acha que esses dois anos de infra-crise, a investigação é suficiente para que a gente está com o período do ano? Vamos deixar que os fatos aconteçam. O legislador, quando elaborou a lei, ele pensou em dois anos. Certamente, algum critério o legislador teve em mente que esses dois anos sejam suficientes. Em outros países que já existiram comissões da verdade, esse prazo foi maior. Nós estamos trabalhando agora, nesse momento, com os dois anos definidos pela lei. Quais as prioridades são as prioridades da lei? Não, as prioridades são as prioridades da lei. Nós vamos ouvir, nós vamos pesquisar, nós vamos escolher informações, nós vamos fazer audiências públicas. Enfim, a prioridade é essa. Descobrir a verdade, verificar as graves violações de direitos humanos, verificar quem é quem e resgatar a memória nacional, resgatar a verdade nacional e promover a reconciliação nacional. Essa é a nossa missão básica que nós vamos depois dirimir, nós vamos fazer a bipartição dessas ideias. Nós não temos esse poder, a lei não permite, nós não temos, na comissão da verdade, caráter jurisdicional nem persecutório. Peros termos da lei, hoje, não. E você acompanhou a entrevista à imprensa sobre a comissão da verdade, empossada hoje pela presidenta Dilma Rousseff. O grupo terá dois anos para apurar as violações aos direitos humanos entre 1946 e 1988. E nós voltamos a qualquer momento com outras informações. NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal.